Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox, se traz pra frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Resgate agora, galera, esse promo-code aqui. Dá pra pegar, editar free tarjet santa 2022. Bora lá, resgatar. Código resgatado com sucesso. Vamos aqui abrir o nosso Roblox, mostrar pra vocês. Olha aí, galera, o item. Bem engraçado, hein? Papai-anel de cabeça pra baixo na chaminé. Tamo junto e curte, me segue se gostou!